Não sei que estrada vou percorrer Não sei de nada vou te perder Nenhuma nuvem para brigar Meu velho sonho de te amar Me desespero por esperar Alguém que nunca mais vai voltar Nenhuma lágrima molha meu rosto Nem mais um gosto no paladar Não sei que estrada vou percorrer Não sei de nada vou me perder Nenhuma nuvem para brigar Meu velho sonho de te amar Me desespero por esperar Alguém que nunca mais vai voltar Nenhuma lágrima molha meu rosto Nem mais um gosto no paladar Nem mais um gosto no paladar